Fala aí gente, Karmahara na área, trazendo um vídeo aqui muito importante, tá? Trata-se do roteamento da TV Box H96V58, com o chipset RK3588. Eu vou mostrar aqui como é o procedimento, tá? Esse arquivo aqui, contei todos esses outros arquivos aqui, tá? É o Drive, né? O Drive da TV Box Pro, o Windows, o Tools, que a gente vai usar pra gravar a firmware, né? E a firmware em si aqui. Esse arquivo aqui tem todos esses outros arquivos que eu acabei de falar. Eu vou deixar esse arquivo aqui no meu Telegram, tá? Vai estar aí embaixo na descrição. Vocês baixem lá, é 1,229 GB, tá? Vocês vão baixar rapidinho lá. E vamos para o procedimento, tá? Eu já fiz aqui, então tem algumas coisas que não vai acontecer, mas para vocês vai acontecer, tá? Primeiramente, essa pasta aqui, vocês vão apertar com o direito aqui em Drive Installer. Vai executar como administrador. Vai apertar em Instalar. No meu caso aqui, apareceu os Drives instalados OK, tá? No caso de vocês aí, como vocês vão instalar a primeira vez, vocês vão apertar. Vai acontecer praticamente a mesma coisa, só que vai aparecer uma tela aqui para vocês marcarem o Drive, tá? Vocês marquem e apertam OK. Só isso só, tá? A única diferença que tem aqui do meu é essa, beleza? Instalando o Drive, vocês vão vir aqui em Tools, tá? Eu já deixei a pasta chamada Tools, porque se botar outros nomes diferentes, pode dar erro e ele não acha a configuração, tá? Mesma coisa, vem aqui em Factories Tool, né? Esse está com o administrador e ele tem que aparecer as suas USBs, tá? Aparecendo as suas USBs, já está tudo conforme deve ser, tá? Então, vamos lá. O que vocês fazem agora? Vocês têm que ter um cabo USB macho das duas pontas, tá? Para ser conectado no computador. Então, tipo assim, um lado é macho, o outro lado é macho da USB, tá? Se vocês não tiverem o cabo, vocês podem fazer com dois USB ou vocês podem comprar um cabo macho macho USB, ok? Então, vamos lá. Conectando o cabo macho lá no computador e o cabo macho na porta USB 2.0 OTG da box, vocês vão conectar os dois, tá? Conectou com a box desligada, tá gente? Conectou, vocês vão apertar o botão de reset da box, tá? É o botão de reset aí da box. Vocês vão segurar o botão de reset da box e vão ligar a box logo depois, segurando o botão de reset. Vocês podem ver que foi adicionado aqui na porta, na porta 1 aqui no meu caso, e está loader 21, ok? Isso aqui é o reconhecimento da box em modo recovery, tá? Para vocês mudarem a linguagem aqui, se vocês preferirem, tá? Apertem aqui e botem no de baixo. Vocês podem ver que mudou aqui para o inglês algumas coisas, né? Na verdade, eu acho que mudou tudo. Bom, próximo passo. Leia a firmware. Vocês vão apertar aqui. A minha firmware, no caso, está no download da unidade C. Eu vou procurar aqui. Usuário. Aí, vem aqui no nome do usuário que está aí. No meu caso, está em downloads. Downloads. Está nessa pasta aqui, ó. Pasta TV Box. No meu caso. Tá? E vocês vão achar a firmware. Aperta na firmware e bota abrir. Ela lendo, ela vai aparecer todas as versões aqui, ok? Ó, já leu. A de vocês pode demorar um pouco mais, tá? Porque eu uso um M2 aqui, um SSD M2 de 7000 MB por segundo, né? São 7 GB por segundo. Então, ó, vocês podem ver aí que apareceu aqui o modelo, tudo certinho, tá? Vocês vão clicar aqui, selecionar a porta que está a TV Box e vão colocar em RAM. Ele vai ler a firmware, ok? Vamos esperar ler a firmware. Eu vou fazer esse vídeo aqui, eu não vou adiantar. Vocês vão ter que ter paciência, porque eu posso adiantar. Tem pessoas que ficam com dúvida e tudo mais. Mas vocês podem ver aqui que está verdinho, está aparecendo a porta, que é a TV Box e está, né? Então, está atualizando aí. Vamos esperar acabar. Eu vou fazer tudo junto com vocês, para não ter erro nesse vídeo aqui, ok? Essa TV Box é uma TV Box nova, tá? Ela não vem com root, né? Pelo menos as anteriores. Eu acho que agora vocês comprando ela daqui para frente, né? Eu acho que ela já vem rootado. Então, vamos esperar ali o download da firmware. Ah, lembrando uma coisa, tá? Depois que fizerem esse procedimento, né? Eu vou mostrar a vocês. E depois que acabar mesmo e tudo mais, quando eu ligar a TV Box de novo, ok? Ela vai apagar tudo. Tudo que tem. E vai deixar o sistema ali. Vocês podem ver aqui que deu ok. Fez, tá? A partir desse momento aqui, você já pode dar stop. Deu stop aqui. Fecha o programa. Ok? Vocês vão fazer o seguinte. Desliguem a box de vocês e tirem a USB. Estou desligando aqui a minha. Estou tirando a USB. Estou ligando um mouse, um USB. Já vou deixar aqui ligado. E vamos aqui para a tela da TV Box. Vai aparecer aqui. Eu vou ligar ela agora. Vai aparecer essa imagem aí. Acabei de ligar a TV Box. Ela aparece essa imagem. E logo em seguida vai aparecer essa aí. Apagando. Erasing. Tá? Erasing. Sei lá. Eu não sei pronunciar muito bem. O meu inglês é o The Books Under Table. Essa tela aí, para vocês, a primeira vez, vai demorar um pouco mais. Tá? Como eu já tinha feito, como eu não tinha nada para apagar na TV Box. Eu tinha um monte de coisa, um monte de arquivo na TV Box. Demorou mais. Né? Vocês podem ver aí que quanto mais arquivos vocês tiverem na TV Box, aquele erase ali vai demorar mais. Ok? Ok? Está lendo aí. Eu estou fazendo isso tudo em tempo real, tá? Vai aparecer aí as configurações para vocês fazerem na TV Box. Bom, o assunto aqui, estamos no Brasil. Vamos escolher a linguagem portuguesa, tá? Vocês vão apertar aqui em Outros. Outros. Vão descer aqui. Cadê o Brasil? Brasil. Ó, português Brasil. Apertem aqui. Deu um próximo. Isso aqui não mexe. Próximo. Aqui é para vocês conectarem o Wi-Fi a hora que vocês querem. Ah, não precisa ser agora. Próximo. Aqui é o menu. Como é que vai ficar? Tá? Próximo. Ok. Confirmar. Estamos aí na TV Box. Certo? É... Eu acho que eu vou ter que editar esse vídeo aqui só para tirar a configuração... Ou a minha senha aqui do Wi-Fi, tá? Mas beleza. Eu vou conectar ela na internet. Deixa eu conectar aqui. Ok, tá conectando aqui na internet. Eu estou conectando só para mostrar a vocês que a TV agora está ruteada. E também mostrar uma opção meia irrelevante. Que ela não está funcionando. É... Entrando... Vou voltar aqui, ó. Entrando aqui em settings. Preferência de dispositivos. Né? É... Temos aqui o... Advanced settings. Aqui, temos aqui o diálogo de performance. Que é aquele... É... Negócio que eu mostro aqui a temperatura. O uso do processador. Beleza. E temos uma nova opção aqui. Que é o System Bar. Só que ela não está funcionando. Não sei por quê. Eu aperto. Ó. Quando eu volto. Ela não está aparecendo. Aquela barra. Que todo mundo estava reclamando. Aparentemente não está funcionando por enquanto. Né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no APK PURY. Vou baixar aqui o... AIDA64. Só para mostrar a vocês. É... Que realmente a TV Box está... Pô. Não era nem para eu ter apertado ali. Mas beleza. Vai. Vai instalar aqui o... Deixa eu voltar. Instalar por aqui. Pronto. Vai instalar aqui o... AIDA64. 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 Instalar por aqui. Ok. Vou sair aqui. Vou sair não. Pera aí. Só um momento. Uma outra coisa. Só para mostrar a vocês também. É... Vou baixar aqui o... PUT... CHECK. PUT CHECK. Também. Para deixar o vídeo mais completo. Não teve nenhuma novidade. Até o momento. Na Box. Nem no modo... É... Administrador. Depois eu vou abrir ali para vocês verem. Bom. Eu instalei esses dois programas só. Vou fechar tudo aqui. Abrir aqui. AIDA64. Está aqui. A TV Box. A minha TV Box é de 8 GB. Tá, gente? Processador. Eu vou aqui direto no Android. Está aqui. O Android 12. Expositivo rootado. Sim. Está vendo? Então, quer dizer... Temos o root agora na TV Box. Vou entrar aqui no root... Checker. Vai aparecer aquela tela normal. Verificar se está rootado. Rootado com sucesso. Tá? Eu vou mostrar uma última coisa aqui. Não mudou nada. É... É aqui. Desce aqui sobre o dispositivo. Número da versão. Número da versão. Aqui. Você pode ver aqui a... A versão. Apertar aqui para entrar em modo desenvolvedor. Eu vou entrar por aqui mesmo. Ó. Preferências. Está aqui, ó. Opção desenvolvedor. Tá? Para mim, não mudou nada. Tá? O OM aqui, ele é assim mesmo. É... Depuração USB. Não mudou nada. Ok? Galera. É isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. O... Todos os arquivos necessários. Vão estar lá no meu grupo do Telegram. Aonde que também. Eu... Upo todas as... É... Isos. De Nintendo Switch. Tá? Todas elas ficam lá. Só vocês entrarem. A hora que vocês quiserem. Isos de Nintendo Switch. Vocês baixem lá. Eu vou fazer de outros... É... Sistemas ainda. Eu estou fazendo. Eu já... Upei... É... Todos os jogos PS1. Tem vários já que eu já upei. Eu vou pensar como eu vou fazer isso. Mas... Todos os arquivos vão estar no grupo do Telegram. Tá? Aí embaixo na descrição. Entrem embaixo e baixem esse arquivo aí de um giga e pouco. Que vai conter todos os arquivos que foi mostrado nesse vídeo. Ok? Grande abraço aí do Karma Haram. Espero ter ajudado a todos.